Oi povo lindo, que saudade de vocês gente. Bom, como o vídeo tá falando aqui em cima, hoje é o Maquia e Fala. Eu vi o da Eva em ontem e me inspirei pra falar com vocês também. É bem uma explicação, assim, sobre o que tem, o que tá acontecendo. Temos uma parede rosa, temos uma cadeira amarela, e se der uma posição, isso ainda não é nosso cantinho, mas tá quase, quase pronto. E eu não tô gravando os tutoriais de Faça Você Nesse, porque não tem como, porque tá tudo, tudo, tudo bagunçado. E eu não acho legal gravar um amontoado de entulho, de coisas, não quero gravar coisas realmente legais pra vocês. Então, é sempre um pouquinho de paciência, espero ficar tudo pronto. E é o Maquia e Fala, então, Maquia, tô aqui com a carinha lavada, acabei de chegar. Então, se ação de foto, tô cansada, nem é toda cagada, mas eu vim aqui gravar pra vocês, tá? Esse Maquia e Fala. Vou fazer essa mesma, que vou gravar até gravar outro vídeo depois desse. Vou usar a basezinha da traca, a velha é sempre maravilhosa. O bom é que eu vim gravando aqui e falei, não tem despejo, né, gente? Só uma coisa muito, assim, normal isso acontecendo. Hoje em dia, ele é um espelhinho aqui da minha, que eu acho, espero que nós ficamos aqui na casa. Bom, gente, vamos lá. O que tá acontecendo? Voltei a postar vídeos, voltei, é claro que eu voltei, é óbvio que eu voltei a postar vídeos. Se não, não estaria aqui agora. Bem linda com essa base na casa, você está lá. O que acontece? Algumas pessoas já sabem, outras não. Que perguntam, ah, a constância de vídeos. Tem semana que você grava três vídeos, posto. Tem semana que você não grava, você dá muito tempo sem gravar. Grava sobre isso, grava sobre aquilo. Coisas normais que vocês pedem nos vídeos. Sobre alguns assuntos, não tem condições de gravar. Por questões judiciais, eu não posso gravar. E tem outros por questões pessoais. Mesmo assim, eu sei que eu posso estar cometendo um erro enorme, mas eu resolvi, enfim, falar com vocês sobre isso. Gente, faz algum tempo, quem me segue, quem me acompanha, quem conversa comigo e tal, Thaís, não, a Thaís, a Cícera, a Bruna, a Bárbara. Gente que conversa comigo assim mesmo, que saiu do YouTube pra vida real. Vou botar o teu canalinho, base. Sabe, mais ou menos, das coisas. E eu não acho meio correto, tipo, elas têm o privilégio de saber. Apesar que terão coisas que sempre elas vão saber. Porque são pessoas que têm meu WhatsApp, são pessoas que conversam comigo praticamente diariamente. Então, que eu desabafo. E que a gente tem algo em comum. Enfim, vamos lá resumir as minhas amigas. Há uns meses atrás, eu tive um ataque de pânico no trabalho. E isso se prolongou. Foi se prolongando e se agravando. Que decorreu em uma depressão. Não foi por conta do trabalho ou depressão, tá? Quero deixar isso bem claro. Que o meu psicólogo, psiquiatra, já falou sobre isso. Não foi o trabalho. Foi o decorrer de coisas que aconteceram na minha vida. Que chegaram até aí. O que acontece? Cheguei num quadro de depressão. De transtorno bipolar. Síndrome do pânico. Eu tive que ser afastada do trabalho. Eu tive um surto no trabalho. E, tipo... Pulei a catraca e saí... Simplesmente da empresa. Eu não estava em mim, na verdade. Consciente dos meus atos, digamos assim. De pão que eu comprei. Faz nem cinco dias que eu comprei. Fui maquiar hoje. O anjinho. Quebrou de pão. Nada, nada. A vida é feita de pós quebrados. Vou tentar comprar aqui. Enfim, aí fui afastada do trabalho. Por conta... Aí fui diagnosticada. Com tudo isso que informei pra vocês. Do diagnóstico veio a não aceitação. Da não aceitação veio a tentativa de suicídio. É não é uma coisa assim de eu... Claro que eu me orgulho, não. Mas é uma coisa assim que talvez eu possa ajudar. Outras pessoas que passaram por isso. Ou que possam alguém passar. Deus me livre. Por uma situação parecida. Veio a tentativa de suicídio. Junto com a tentativa de suicídio. Preparado cardíaco. E ter mais e demais coisas. E sequelas. Que ficaram para o cardíaco. Para mim. Não se preocupem que eu estou sendo tratada. Hoje eu tenho consciência da minha doença. Que sim é uma doença. Tenho consciência dos meus limites. Tenho consciência que eu tenho que fazer um tratamento. E esse tratamento eu faço. Eu faço tratamento duas vezes por semana. Eu tomo uma série de medicamentos todos os dias. Que eu tenho que tomar vigorosamente em certos horários. E para poder estabilizar o meu problema. Aí qual é o que isso vem na gravação. Tem dias que eu estou super de boa. Vou gravar 10, 12 vídeos no dia. Se for possível. E tem 10. E tem dias que eu não consigo levantar na cama. Mesmo que é para ir ao banheiro. Para vocês terem ideia do que é essa doença. Do que ela se transformou na minha vida. Na verdade. Porém eu comecei o tratamento. Vai fazer mais ou menos. Eu comecei a fazer os vídeos. Depois eu já estava em tratamento. Que foi uma indicação do meu. Da minha psicóloga e do meu psiquiatra. Que eu fizesse. Começasse a fazer algo. Deixa eu botar a mão aqui. Coisas que me dessem prazer. Antes de tudo isso acontecer. E gravar vídeos. Sempre foi algo que me trouxe muito prazer. E eu sempre gostei muito. De gravar vídeos. Aí eu disse. Nossa. Eu vou voltar a gravar vídeos. Tanto é que eu voltei a gravar com o celular. Hoje eu estou pela câmera e tal. A qualidade está melhor. Não está ainda excelente. Como era antes. Mas está bem melhor. E foi uma indicação justamente do médico. Quero fazer coisas que me dessem prazer. E disso que veio a inconstância dos vídeos. Por quê? Porque nem sempre. Eu estou em condições. E eu quero gravar o vídeo. Passando a alegria pra vocês. Hoje mesmo. Não foi um dia bom. Hoje. Mesmo assim. Eu disse. Não. Eu vou gravar. Eu vi um vídeo da Apple em ontem. Eu me inspirei muito. Eu disse. Não vou gravar. Eu sou só estarelo com ele. Eu sempre passei verdade nos meus vídeos. Das loucuras e tal. Mas sempre foi verdadeiro tudo. E eu queria deixar vocês a par do que está acontecendo. Então. Se eu sumir um pouquinho. Eu vou tentar equilibrar. No período que eu estiver ativa. Digamos assim. Eu vou tentar gravar vários vídeos. E deixar armazenado. Para que no período que eu estiver. Mais triste. Mais. Tipo. Deitada. Mais depressiva. Eu vou apostando esses vídeos. Para vocês não sentirem tanta diferença. Infelizmente. Isso vai acontecer até. O psiquiatra conseguir. Uma droga que estabilize o meu caso. Hoje a gente já tentou algumas. Não deu certo. Agora estamos na segunda tentativa. Na segunda tentativa. Eu estou dizendo. Quem nunca passou por isso. É assim. Ele passa uma bateria de medicamentos. Você toma essa bateria de medicamentos. Por um certo tempo. Certo. Aí. Você faz a reanálise. Nesse caso. Eu já fiz esse processo. E eu não progredi com o tratamento. Eu regredi. Um certo ponto. Pois a medicação não fez efeito. Aí o que foi que fez? Trocou toda a medicação. Aumentou a dosagem de alguns. Aumentou outros comprimidos. E agora eu estou na segunda tentativa. A tentativa não é a cura. É a estabilidade da doença. Eu tenho que permanecer nessa estabilidade por no mínimo dois anos. Aí eu permaneço nessa estabilidade. Daí. Daí eu estável. Eu não 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 estável. Nesse caso. Aí a gente vai começar a trabalhar no desmame de medicamento. E trabalhar realmente na libertação. Na cura. Digamos assim. Mas tem alguns medicamentos que ele já adiantou. Que eu vou tomar para o resto da vida. Porque é um pós. É um transtorno que vai me acompanhar para o resto da vida. Então eu espero que você me entenda. Eu estou passando um blushzinho aqui para dar um relaxamento aqui. Eu espero que vocês entendam um pouco. O que está acontecendo. Porque eu não estou sumindo. Nada. Nada. Tipo assim. Não quero gravar vídeo hoje. Não estou afim. Não. Tanto é que estou afim. Que estou fazendo uma casa em estúdio. Estou gravando. Estou fazendo uma casa em estúdio. Estou investindo em equipamentos. Comprar câmera. Estou comprando tripé. E é uma coisa que eu gosto. Uma coisa que me dá muito, 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 muito prazer. Que é gravar os vídeos. Tá certo. Eu espero que deixe bem claro. Não se preocupem. Eu estou bem. Eu estou sendo... Ai. Vou te ver. Adrigo. Eu estou sendo toda uma paletinha super velhinha que eu tenho. Que é da Colop. Colop. Sei lá. Que não tem nem aquilos que nem animais que eu vou pegar lá no Recife. Mas ela é super velhinha. Tem cores cintilantes. Eu estou sendo muito bem acompanhada por... Eu estou sendo muito bem acompanhada por... Por bons médicos. Excelentes. Excelentes. Meu psiquiatra, o doutor Thiago. Muito, muito, muito bom. A minha psicanalista, psicóloga, psiquiterapeuta. Olha, se Emily estiver vendo esse vídeo. Emily é você, Emily. Obrigada por tudo. Vocês estão me ajudando muito, muito, muito. E... Minha família é primeiro lugar a meus pais. Porque... Você pode ter um trilhão de amigos. Que eu falo... Eu falo hoje. Eu sei bem diferenciar isso. No YouTube, eu acho que eu vou... Chegar a 4 mil inscritos. Por aí. No Facebook tem mais de mil. No Instagram tem mais de mil. Fora aqueles amigos. Amigos conhecidos. De trabalho e tudo. Mas... Quando a coisa pega. Mesmo assim. Você que é adolescente. Você que não é adolescente. Assiste meu vídeo. Quem está lá segurando sua mão. Vai ser seu pai e sua mãe. Não tem amigo. Que diga que é melhor amigo. Que vai estar segurando sua mão. Pode ocorrer. Mas é... Muito raro. Eu boto um presinho aqui. Só para dar o ensino assado. É naquela velha que eu faço. Para gravar. Aquela coisa. Para funcionar no preso. Eu falo isso porque no dia que eu estava... No dia que ocorreu a tentativa de suicídio. Eu estava conversando com... Incrível. Eu estava... Eu não estava realmente em mim. Eu estava cometendo suicídio. E conversando com uma amiga. Assim como eu estava conversando com várias outras amigas. Eu estou passando um blush que eu comprei de super baratinho. Eu vou fazer um vídeo sobre esses produtos baratinhos. Que é da... Yes, beauty. Ó. Como é um bandido. Assim como eu estava falando com várias outras amigas. E simplesmente dizendo o que estava acontecendo. Alguns acreditavam. Outros pensavam... Como uma Sagitariana não é sempre que está brincando com tudo. Outras não. E teve uma que foi minha amiga Bruna. Obrigada Bruna. Você salvou a minha vida. Você sabe disso. Que ela... Ela se desesperou. Ela simplesmente... Ela já sabia do meu histórico. Que tipo... Não é a primeira vez que isso ocorre. Já aconteceu outras vezes na minha adolescência. E ela... Se desesperou. Ela... Não tinha como vir aqui. Porque eu estou morando... Em Chácara agora. Estou morando com os meus pais. E ela não sabia vir. E o que foi que ela fez? Ela foi na casa de uma prima minha. Para a minha prima ligar para a minha mãe para avisar. Quando eu estava em casa. E quando minha mãe chegou. Eu já estava... Nem lembro. Eu já estava... Desfalecida. Quando minha mãe chegou aqui. Fomos para o hospital. Eu não lembro. Não lembro. Não tenho aquelas amigas. Que é amiga de infância. Eu sou amiga dessa menina. Bruna. Desde que eu tinha 3 anos de idade. A gente mora na mesma rua. Porém. A gente não é necessário ficar se falando todos os dias. Não sabe? E ficar naquele... Ai... E best friend. E não, 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 não. Porém. Foi ela que salvou a minha vida. E outras que... Eu chegava a falar todos os dias e tal. Tipo assim. Acho que achavam no começo que minha doença é a frescura. Porque muita gente fala. Ah, ela tem depressão. Ela tem... Ela tem isso tudo. E ela anda bonita desse jeito. Maquiada. Isso é frescura. Isso é mentira dela. É mentira. Ela inventa isso para chamar a atenção. Tem muita gente. E você vai escutar muito isso. Quando a gente sofre de estúdio específico. E isso machuca no nível. A pessoa que você não tem noção. Isso machuca no nível. Que é mesmo que dá facada na pessoa. Você escutar um negócio desse. De... Um desconhecido. Você imagina de um amigo. Então... Assim... Amigo é pai e mãe. E só. Pode ter briga. Pode ter discussão. Pode ter o que for. Você pode ter o que for. Mas quem vai estar do seu lado. É seu pai e sua mãe. Que quando eu estava. Naquela cama do hospital. Ai, eu vou chorar. Gente, é uma criança. Ainda bem que não passei a mim. Porque quando eu estava naquela cama do hospital. Sem saber. Inconsciente. Eu tenho leve splashes. Assim. O que aconteceu. Aconteceu. E... Eu só escutava alguém dizendo. A transferência a Recife. Transferência a Recife. E eu pensando. Meu Deus. Se eu fosse ser transferida pro Recife. Então. Acabou. Acabou. Porque o último caso desse. Que eu vivi. E o caso de... De parada cardíaca. Que foi transferência a Recife. Que é a capital que moro. A pessoa morreu. E eu só escutava. Eu não conseguia ver coisas assim. Só me lembra os flashes. E escutando o médico. O médico era até um médico urbano. E eu tomo aqui. E falo na maquinha. Choro. Que droga. Eu não passo a babu. Eu não passo a babu. E eu escutava o médico falando. Eu passo a urubiu. Pra mec. Foi o presente do Eduardo. Dado também nesse vídeo. Com certeza. Ele vê todos os meus vídeos. Muito bem. Porque ele... É... Eu na minha cabeça. Eu só pensava. Acabou. Acabou. Acabou agora. Acabou tudo. Acabou. Tipo assim. Com a paz no meu coração. E só pedi o perdão a Deus. Pelo que eu tinha feito. Era só o que eu fazia naquele momento. E quem tava segurando a minha mão. Era meu pai e minha mãe. Naquele momento. Quando eu abri. Olhei assim. Que eu vi o desespero. Dos meus pais. Eu entendi. O quanto que eu sou importante. E... O quanto eu faço a diferença. Na vida deles dois. E da minha filha. Jesus. Você mata. Tá acabado. Nessas horas. Esse vídeo vai ficar com 53 minutos. Em 43 segundos. Então... É... Eu sei que tem muita adolescente que assiste o meu vídeo. Muita, muita, muita. E... Um conselho que eu dou. Cuida do seu pai e da sua mãe. Porque... Você vai precisar muito deles ainda na vida. Quando você pensar que não tem ninguém. Vai ser eles que vai estar lá. Junto com você. Viu? Somente pai e mãe. Que é capaz de fazer tudo. Você é amigo nenhum. Nunca. Pra fazer o meu pai e a mãe faz. E passou. Eu... Tô aqui. Graças a Deus. Pra contar o meu cristão. Minha história. Mas porém Deus... Ele disse. Você fica neguinha. Você fica. Mas eu vou lhe deixar com uma lembrancinha. Pra você lembrar. Todo dia de mim. E todo dia. Dessa segunda chance que eu lhe dei. O que acontece é que eu perdi a memória curta. Um pouco da memória curta. Então o que que isso quer dizer? É... Como eu lhe vou explicar? A memória curta são coisas que acontecem durante curto período. Um ou dois dias. No caso se eu me encontrar com você. Se eu me encontrei com você ontem. Hoje provavelmente pode ser que eu não me lembre. Que eu encontrei com você ontem. Se eu combinar. Eu até comprei uma agenda. Eu comprei uma agenda pra anotar tudo. Tudo anoto na agenda. Me encontrei com um fulano. Marquei tal coisa com ciclano. E isso eu perdi muito financeiramente. Porque quando aconteceu isso eu fabricava. E eu perdi a noção. Eu não tinha notado. Porque eu tinha uma memória muito boa. E não tinha notado assim. Quem tinha mercadoria minha. Quem me devia. Quem não me devia. E eu perdi muito financeiramente também. Mas hoje eu não considero isso. Tanto correndo uma perda. Foi uma vitória. Porque eu estou viva aqui hoje. Para poder contar para vocês. Eu não passei rindo. Eu estou sendo muito bem acompanhada. É normal. Esses períodos que eu estou falando para vocês. De euforia e de tristeza. No meu caso. Para a minha criança. Se você sofre de algum estúdio. Ou acha que sofre. Porque sempre tem um espacinho. Eu acho. Esse lápis não é muito bom. Mas é o que eu peguei. Ah, eu acho que eu tenho. Mas eu não sei. Vai procurar um médico. Porque se eu acho. Futuramente. É que assim quando você se torna uma bomba. Como foi o meu caso. E você não tem mais controle. Sobre as suas ações. Como o médico diz. Que se não é contato a dois anos antes. Eu devia ter me tratado a dois anos antes. Mas não me tratou. E explodiu. Agora. Com meus quase 30 anos de idade. Então é isso. Meu povo. Eu só não tenho que viver. Eu não tenho que ser bonito. Eu espero muito carinho em vocês. Só carinho. Por favor. Se você vai criticar esse vídeo. Não faz isso. Não faz isso. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Que te faça feliz. Vá assim. Você vai criticar por qualquer motivo. Eu já quero estar ruim. Vai arrumar a luz da sua casa. Vai gravar um vídeo. Para saber as dificuldades. Que é gravar o vídeo. Vai cuidar do seu filho. Vai dar um abraço na sua mãe. Entendeu? E não vem para criticar. Não vem para criticar. E se você quer dar um apoio. Uma mensagem. Uma ajuda. Pode. Fica à vontade. Eu respondo todos os comentários. Todos. Leio todos. E respondo. Tá parando de gravar. Não sei porquê. Eu não sei o que eu terminei. Tem tratamento gratuito. Pelo SUS. Você marca na sua cidade. No SUS. Para o clínico geral. Ao marcar para o clínico. Você vai. Desculpa. Pedir encaminhamento para o psiquiatra. Aí você vai explicar ao clínico geral. Por que que é o encaminhamento. Aí ele vai dar esse encaminhamento. Você vai para o psiquiatra. E o psiquiatra vai encaminhar para o centro de tratamento. Certo? No meu caso. Eu não passei por esse processo. Porque. Do próprio hospital. Onde eu estava internada. Na tentativa de suicídio. Quando eu tive alta. Eu já fui direto para o centro de tratamento. Nem fui para casa. No meio de sair do hospital. Direto para o centro de tratamento. Psiquiátrico. Então. Mas. O processo legal é esse. Você marca o clínico. O clínico encaminha para o psiquiatra. E o psiquiatra vai encaminhar para o tratamento. Não fique. Não guarde isso para você. Porque vai ser pior. Vai ser pior. E vai por mim. Vai por mim. Vai por mim. E vai ser pior. Deixa eu passar o rino. Então gente. Eu espero que vocês entendam. Realmente. Tá ótimo gente. Eu fiz cartão de visita. Do blog. Você está acompanhando o blog. Também. Que eu posto. Não. Pode reclamar. Fiz cartão de visita. Fiz panfleto. Na minha cidade. Não está sendo bem aceito. O blog. Em questão de parcerias. Estou tendo muita dificuldade. Por ser cidade. Isso não é. Por ser cidade do interior. Não. É por ser. Gente. Cabeça. Fechada. Para a universidade. A internet. Sabe. Mas. Enfim. Estou fazendo um vídeo aqui. Que vou mandar para algumas empresas. Que é bem legal. O canal está crescendo. Graças a Deus. E graças a vocês. Que me acompanham. Eu fico muito. Muito feliz. Eu sei se dessa felicidade. Eu tenho. Quando sei que tem mais um inscrito. Mais um inscrito. Mais um inscrito. Um comentário. Isso é muito. Muito bom. Para mim. Certo. Então. Depois desse desabafo. Eu fico bem mais. Sinto assim. Leve. Para gravar vídeos. Porque eu sei que se eu vim aqui louca. Com os cabelos assim. Enrolados assim. Desse jeito. Você vai dizer. Hoje ela não está bem. Vou botar a caneta. Para comprar. Para completar o look. Ai. Então. Bique. Bique. Pronto. Aí. Está ótimo. Mais um pouco. A sezão dela está louca. Hoje ela está louca. Verdadeiramente. Mas. É isso. Então. Está bom. Obrigada pelo carinho. Muito. 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 Eu estou muito. 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 Obrigada. Pelo carinho. Sempre. Que vocês têm comigo. Beijo. Um abraço. E com os clientes. Eu vago. Meu povo. Tchau.